Vem aí, o programa Vida Missionária. Estaremos aqui divulgando a vida dos missionários, dos Gideões Missionários da Última Hora. Contamos com a sua participação, nesta segunda-feira, dia 14 de junho, às 20h, aqui na TV Gideões, programa Vida Missionária. Estreia nesta segunda-feira, dia 14 de junho, às 20h. Ore, divulgue e participe!